Eu sou daqueles que defendo que o pessoal deve ter uma política de reaproximação com o PCdoB, com o próprio PPS, com o PV, com o PT. Eu acho que, principalmente, respeitando essas diferenças regionais que eu falei da POP. O Brasil é um país continental, ele não tem só as diferenças climáticas, de sotaque, mas as relações políticas, elas são diferentes. Então, partidos que o senhor cita que podem fazer alianças formais, PPS, PCdoB, PV e o PT também. Isso. E também defendo partidos pequenos, porque você tem condições de estabelecer uma outra relação com esses partidos. Não são partidos que têm uma organicidade nacional. Eu amo, né? É algo. Obrigado.